O Espaço Tapera das Artes apresenta Encontro Mestre e Aprendiz. Apoio Cultural Enel, Três Corações e Biomática. Apoio Institucional, Secretaria da Cultura do Ceará. Olá, bem-vindos ao Encontro Mestre e Aprendiz. No programa de hoje, faremos uma viagem pela poética musical Cabo Verdeana, guiados pelo mestre Mário Lúcio. Nesse encontro cheio de sotaques, harmonias e sonoridade com os jovens aprendizes do projeto. O multi-instrumentista, cantor, compositor, escritor e pensador Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhecidas da cena musical e cultural caboverdiana, tanto local como internacionalmente. Morna, Funaná, Batuque e Coladeira são estilos de música de Cabo Verde que se fazem presentes nas composições e arranjos de Mário Lúcio, encontradas em uma grande variedade de álbuns gravados por ele e também por artistas como César e a Évora e muitos outros cantores consagrados de Cabo Verde, do Brasil, de Portugal, da França e da Itália. A permanente pesquisa de Mário Lúcio e a qualidade de suas composições e arranjos deram à música tradicional caboverdiana um novo ar de modernidade, poesia e originalidade. E fui convidado, assim, de surpresa, para vir fazer uma residência. As coisas, quando estão para acontecer, acontecem, porque era suposto eu não ter agenda disponível nessa época. E deu tudo certo, porque muito cedo, quando vi o convite, eu falei, eu vou. Ah, mas você ainda não sabe? Eu vou. Mas escuta, Mário, eu vou. Quando eu decidi que eu vinha primeiro, esses chamamentos, eu sabia que ia ser transformador para a minha vida. E declaro, e confesso e agradeço. Eu não podia ir deste mundo imundo sem ter vivido uma experiência dessas. Muito respeito e quando cheguei aqui, senti o clima. Ver as crianças com a naturalidade aqui correndo. E como tem muita bondade, a Áurea acabou ajudando. Tudo aqui ressoa a música. Escuta. E tudo é tão orgânico e tão natural. Então, acho que o grande valor desta escola e desta instituição é a grande sacada, essa coisa mestre e aprendiz. No palco do Teatro Tapera das Artes, a sonoridade do violão, da percussão corporal e a poesia de Mário Lúcio. Então, acho que foi um tomate de Mário Lúcio. Eu só pedi de Mário Lúcio. A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia tá vira um segundo Um dia gojana até a burbu Outa é seca, marco, vinte Que lota é moda, dorme de um Esse era doce, gratice, vinte Merecimento com o perecedo A que tu cunhão pega Mas dos pais cada lado Dos amor, pastade e costa Esperança, esperançado Mas mundo é rodondo, né? Aquele que história Dizem sangue da linda Viaje e se dilego ao pensamento De Romeu com Julieta Mata Finis e Cló Ulisses com Nonai Mas também E os amigos José Cunjuan No palco com Mário Lúcio e Priscila Ferrari Tapera Arte Ensemble O grupo formado pelos professores dos ateliês Do encontro mestre e aprendiz Dizem sangue dos ateliês De luz azul Chegou Prenda a minha Como um prisolé Me inundou De águas claras Me invadiu Me adentrou Como um prisolé Como as veias do rio Penetram o mar De águas belas Como as espumas O céu se refletem no mar De águas belas Cristal cintilante Gravada na pedra Veio esculpida em curvas Ainda mais ela Cristal cintilante Gravada na pedra Veio esculpida Em curvas Ainda mais Eu De luz azul Chegou Prenda a minha Como um prisolé Me inundou De águas claras Me invadiu Me invadiu Me adentrou Como um prisolé Como um prisolé Como as veias do rio Penetram o mar De águas belas De águas belas Como as espumas do céu Se refletem no mar De águas belas Cristal cintilante Cristal cintilante Gravada na pedra Veio esculpida Em curvas Ainda mais ela Cristal cintilante Gravada na pedra Veio esculpida Veio esculpida Em curvas Ainda mais ela Veio esculpida Ainda mais ela ук Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os primeiros homens que chegaram a Cabo Verde, homens e mulheres, não levaram instrumentos. Trabalhavam 18 a 20 horas por dia. E depois de muitos anos, foi lhes dado férias. Lhes deram um dia livre por ano. O dia 1º de maio, chamado Dia do Negro. E nesse dia, o que é que eles fizeram? Cantaram. Como não tinha instrumento, inventaram um ritmo chamado batuco, ou batuque. Que é o primeiro gênero de música nascido em Cabo Verde. E tocavam assim. E cantavam. 70 Nrotrux 70 Nervo 2009 73 Nervo 70 Nv 40 Nervo 70 Nervo Música Imaginem nossas crianças interagindo com o mundo da língua portuguesa, falada no Brasil e em quantos mais países da África. Mário Lúcio, uma referência da língua portuguesa nesses países africanos e do Brasil, conviveu com essa diversidade cultural no Ceará, aqui na Tapera das Artes, falando português em portugueses, de vários sonemas, sonemas, som dos fonemas. E foi ele, esse grande mestre da cultura universal do língua, que é assim que ele trata, conviveu conosco aqui e pudemos brincar, dançar, cantar e construir algo mais para a rima da vida. O mestre, no seu conceito original, ele era uma espécie de alquimista, quem aprende e quem ensina. E o mestre, ele acaba criando o afeto, que é a essência de tudo. O Brasil fala a mesma língua que eu e a mesma linguagem, que é o mais interessante da nossa música, para além de acreditar humildemente que essa é a forma de termos uma humanidade melhor, não tem outro caminho. A experiência me emociona pela sua generosidade, que um grupo de pessoas tomem o tempo de criar uma instituição para, sem nenhuma pretensão, não fazer nada, só deixar que as pessoas venham aqui e aprendam, com os professores, com os colegas, com todos. Isso me impressionou muito. Mário Lúcio e o grupo Catavento, formado por alunos da Loteria Experimental da Tapera das Artes, nos mostram um tema desenvolvido pelo mestre e seus aprendizes, durante a Semana de Vivência, onde a rítmica africana se faz sentir nas vozes e nos sons dos seus instrumentos. Mário Lúcio e a natureza Mário Lúcio e a hip Make House Didi Perek Mário Lúcio e a hip Idea Mário Lúcio e a hip耳機 Mário Lúcio e a hip Mediag阜 E a hip紅 Mário Lúcio e a hip learning Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Amém. 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 E chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas teremos um novo encontro Mestre e Aprendiz na próxima semana. Até lá!